Olá, está começando o Itibã News dessa semana com notícias do Japão, propostas de emprego, dicas sobre o mercado de trabalho japonês e muito mais. E estes são os destaques desta edição. Medidas de quase emergência parcialmente levantadas. Japão atinge meta de um milhão de doses de reforço por dia contra a Covid-19. Salários reais no Japão em janeiro registram o primeiro aumento em cinco meses. Artista brasileiro tem suas obras expostas em Hamamatsu. Itibã News. Oferecimento. Universidade. Unifcv Japão. Agora você pode. E o Japão atingiu a meta do governo de administrar por dia um milhão de doses de reforço contra a Covid-19 em meados de fevereiro, segundo a ministra responsável pelas vacinas, Noriko Horiuchi. O limite um milhão de doses aplicados foi ultrapassado no período de 18 a 26 de fevereiro. Essa era uma promessa do primeiro-ministro Fumio Kishida, que indicou que em fevereiro iria acelerar a campanha de vacinação no país. Na ocasião, o país tinha apenas 6% de pessoas com a terceira dose aplicada. Agora este número já havia passado para 23%. A partir de 14 de março, o governo ampliará o limite de chegada de passageiros do exterior, passando dos atuais 5 mil para 7 mil, especialmente de estudantes. Os salários reais do Japão subiram pela primeira vez em cinco meses, disse o governo. O relatório salarial oferece algum alívio para o governo do primeiro-ministro Fumio Kishida após um aumento acentuado nos custos globais de energia e um recente aumento nas infecções por coronavírus. Os salários reais, ajustados pela inflação, um importante indicador do poder de compra das famílias, subiram 0,4% em janeiro em relação ao ano anterior. O primeiro aumento, em cinco meses, mostraram dados do Ministério do Trabalho. O pagamento de horas extras, um barômetro da força de atividade corporativa, subiu 4,4% em janeiro em relação ao mesmo período do ano anterior. E vamos conferir no Vagas em Destaque desta semana mais três oportunidades de emprego no Japão. Vagas para o setor de autopeças, Yokohama Gomo. Setor de pneus, homens e mulheres. Salário de 1.200 ienes a hora, mais bônus semestral de 120 mil ienes. Três meses de aluguel gratuito e prêmio adminicional. Em Kanagawa Ken, Iserara Shi. Autopeças, salário de 1.400 ienes a hora, mais horas extras e adicional noturno. Linha de faróis e projetores para carro. Vagas para homens e mulheres. Em Kanagawa Ken, Atsushi Shi. Homens, salário de 1.400 ienes a hora, mais horas extras e adicional noturno. Treinamento com direito a prêmio. Gostou de uma dessas vagas? Também tem milhares de outras propostas, inclusive exclusivas e diferenciadas. A Itiban tem parceria com mais de 8.500 fábricas no Japão. E o Japão suspendeu nesta semana a medida do estado pré-emergencial em 13 províncias onde o número de novos casos da Covid-19 caiu e a demanda no sistema de saúde foi considerado sob controle. Vamos ao Japão para saber com o nosso correspondente Silvio Mori quais são as províncias que estão livres dessa medida. Olá Mori, traga as informações. Oi Newton, oi Cíntia, olá a todos que acompanham o Itiban News. As províncias são Nígata, Nagano, Fukushima, Mie, Wakayama, Okayama, Hiroshima, Koti, Fukuoka, Saga, Nakasaki, Miyazaki e Kagoshima. Com o fim dessa medida, acabam as restrições de horário de funcionamento para restaurantes e bares e o limite de participantes em eventos. No total, 36 províncias estavam em estado pré-emergencial. Agora são 18. Tóquio, Kanagawa, Saitama, Tiba, Osaka, Kyoto, Hyogo, Hokkaido, Aumori, Ibaraki, Totigi, Guma, Ishikawa, Gifu, Shizuoka, Aichi, Kagawa e Kumamoto. Permanecem com as regras em vigor até o dia 21 deste mês. Mas atenção, apesar do declínio de casos e do fim de estado pré-emergencial, alguns governos locais planejam implantar medidas de controle de infecção por conta própria. Na última segunda-feira, o Japão registrou mais de 37 mil novos casos de coronavírus. Isso representa uma queda de 30% em relação ao mesmo dia da semana passada. O país também está na batalha para aplicar a terceira dose da vacina na população. Silvio Mori, direto do Japão, para o Itiban News. Obrigado pelas informações, Mori. E agora vamos para as cotações do mercado financeiro desta semana. O dólar está cotado a R$ 5,03 e o dólar vale R$ 115,88. A seguir, artista brasileiro tem suas obras expostas em Hamamatsu. Zenzhin. Diversas vagas de emprego em várias áreas. Estruturas com transporte de qualidade e moradia com conforto para toda a família. Assistência especializada para atender famílias com crianças. Venha trabalhar conosco. Quer ganhar muito dinheiro trabalhando no Japão? Dinheiro mesmo, de verdade. Como eu faço, Montene? Você conhece a Itiban? Uma empresa séria especializada em Japão. Eles cuidam da passagem, visto, emprego, tudo. A Itiban é incrível. É a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. E tem mais, Montene? Sim, ela cobre qualquer oferta em passagens aéreas para o Japão. Itiban, ligue agora, 0800-651-15. E no Direto do Japão, vamos ao último capítulo da série Comidas de Rua no Japão com a youtuber Tati Akemi. Confira. Música É essa de esquina aqui? Sim. Vamos ver ali. Olha que bonitinho a lovinha. Bonitinho, né? Aham. O que vende aqui? É Kividango. É, só bolinha aqui, ó. Que a gente vai comer. Música Música 1,2 milhão 1,2 milhão Ah, 1,2 milhão Akemi pegou ali pra gente E ela separou um lugarzinho pra gente poder comer aqui O que você achou? Bonitinho, né? Bonitinho o lugar aqui, né? Isso daqui é Kividango Por fora tem pozinho de soja E tá quentinho, vem cinco Vou experimentar aqui Experimenta Gostoso? Esse pozinho de soja que a Kimiko falou que tinha por fora É Kinnako, né? Ele é tipo pó de soja torrada E tem um pouco de gosto de... Como se fosse amendoim torrado, né? Lembra bem um pouco Não, é muito bom Acabamos de sair daquele lugar Agora a gente veio em outro lugar aqui E aqui vende uma coisa chamada Monjaman Ele parece com o Nikoman Que é um bolinho que vem nas lojas de conveniência E eu acho que é recheado com carne de porco Ele é de porco? Ele é de soço com porco Molho com porco? É Molho meio agridoce Ah, é? Você lembra aí Olha, parece ser gostoso, hein? Parece muito com o Nikoman, né? É Nikoman É Nikoman? O recheio que muda Ah, tá Gostoso? Tá quente, né? Tem gosto de akisoba Gosto de akisoba? Hum Nossa, que diferente Acho que é por causa do molho, não é? Uhum É que sou do okonomiyaki É um dos dois? Uhum Gostou? Gosto de okonomiyaki Gosto de okonomiyaki? Okonomiyaki, pra quem não sabe Ele é tipo uma panqueca frita japonesa Que normalmente vai bastante repolho E tem o molho especial Ele é tipo uma massinha de pão Bem macia E aqui tem o recheio dele O recheio dele tem repolho Tem cebola Carne de porco Tem o molho que a Kemi falou Que é o molho especial Você mostra tudo Eu já tô louca pra comer já A Kemi só quer comer só Vamos lá Nossa, vira aí Vira aí O que que tem aqui? Tem um negócio de queijo ali Gente, a Kemi viu o negócio de queijo ali Já mudou de assunto já Vamos ver o que que tem ali A gente ia pra outro lugar Mas a Kemi viu esse negócio de queijo aqui Aí tá com a lombriga dela Ela quer comer Tá marcado Tizo em Katakana O que que é? Será? Um croquete? Ah, é Croquete Croquete de croquete Aqui ó É um croquete É um croquete De queijo Ele faz tipo um bolinho frito E por dentro tem queijo, né? Uhum Vamos ver se o queijo ele vai Esticar? Puxar? Olha só, hein? Hum Olha Tá cheiroso pelo menos Tem carninha Tem carninha? Aí, olha como que é, gente Ele tem queijo Tem uns pedacinhos de carne Hum, o cheiro tá gostoso, hein? Nossa, olha que delícia Olha quanto queijo Já comemos o croquete Já comemos várias coisas Já bebemos um coque Já andamos um monte Agora a gente parou Numa outro lugar aqui Que vende tipo um frango Bem grandão, né? Parece um empanadão de frango, né? Isso Inclusive, é de frente Aquele lugar que a gente comprou O primeiro croquete Nossa, o cheiro é muito forte Frangão, né? Olha Meu Deus Ai, tá quente Experimenta aí É seco? Ele tem cheiro de pimenta Cheiro de pimenta? Será que eles empanam Uma farinha mais apimentada Com alguma coisa? É picante É picante? Aham Olha só Parece ser gostoso Parece ser bem crocante também, né? E é bem suculenta a carne É apimentado mesmo Eu vi que é alguma coisa de Taiwan Ele parece um peito de frango empanado Parece que a farinha O jeito que eles empanaram Tem a pimenta ou não sei o que que é Parece que no empanado tem, né? Parece que no empanado, né? Tem É bem crocante Esse aqui é bem sequinho Não parece tão gorduroso Olhando assim não parece que tem muita gordura E o frango por dentro Por mais que seja a parte do peito que parece Ele não é seco Suculento É, ele é suculento Bem gostoso daqui Tá aprovado esse também E a gente comeu tanta coisa lá Que tava tudo muito gostoso Eu não consigo escolher uma coisa só No qual eu gostei Mas valeu muito a pena E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo e tchau Que legal, né? Essa matéria Muito bom Comidinha de rua É tudo de bom, né? É uma delícia Ainda mais no Japão, né? Dá muita vontade de provar Muito bom, hein? E fiquem ligados na próxima semana A Tati estará no mercado fazendo algumas compras Quanto será que ela vai gastar? Fiquem ligados na próxima semana E aproveitando essa deliciosa matéria que tivemos Adivinha quem está de volta ao nosso programa, Cintia? Você sabe? Não imagino O nosso quadro Delícias do Japão Olha só E hoje o chefe Rodrigo do Otsukare Restaurante Vai nos mostrar uma receita deliciosa Vamos ver junto? Vamos ver Vamos ver Oferecimento Otsukare Restaurante A sua culinária japonesa Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Eu sou o Sushi Man Aqui no restaurante Otsukare em Maringá E hoje eu vou ensinar pra vocês Uma receita muito simples e fácil Do famoso arroz japonês Vocês conhecem? Esse arroz você pode encontrar em qualquer casa de produto japonês Lembrando Não utilizem o arroz brasileiro Pois esse arroz não vai dar o mesmo resultado E pra receita de hoje Nós vamos utilizar quatro medidas de arroz Vamos lá Uma Duas Três Quatro Vamos lavar ele? Pra lavar o arroz O mais importante É você retirar Todo o excesso de água branca Que vai sair dele Pois isso daí Contém muito impureza E sujeira E não é legal pro sushi E agora Vamos repetir o mesmo processo Mais duas vezes, ok? Pronto Agora que o arroz já está lavado A gente vai colocar ele na panela elétrica Pra ele poder ser cozido Vocês sabem a quantidade de água que se põe? Na minha receita Eu vou utilizar um pra um Ou seja A cada um copo de arroz Vocês vão estar utilizando Um copo de água Certo? Vamos lá Vou pegar esse recipiente Que vem na panela E despejar todo o meu conteúdo de arroz Já lavado E agora eu vou colocar a água Um Dois Três Quatro copos de água Agora é só colocar na panela elétrica Em 20 minutinhos aproximadamente O seu arroz já vai estar pronto E agora que o nosso arroz já está pronto Depois de 20 minutos aproximadamente Nós vamos fazer a parte mais importante do nosso arroz Que é temperar ele Pra isso vocês vão precisar de um recipiente De uma colher Não precisa ser necessariamente essa Pois essa é própria pra temperar o arroz japonês Pode ser uma colher de pau Uma colher de madeira Ou até mesmo aquelas colheres de metal E o tempero especial pro sushi Que basicamente é um vinagre para sushi com açúcar Não é esses vinagres de maçã ou de álcool Que você encontra nos mercados É um vinagre próprio pro sushi Você também pode encontrar em qualquer casa de produto japonês Depois de pronto Nós vamos transferir o arroz cozido Pro nosso recipiente Percebam que o arroz ainda está muito quente Essa é a temperatura ideal pra você estar temperando o seu arroz Se ele estiver frio Não vai ficar bom Com cuidado A gente vai despejando O tempero especial pro sushi Em cima do arroz Agora é só mexer Pra que todo o vinagre Incorpore com o arroz Feito esse processo Eu vou deixar ele descansando por 40 minutos E agora que eu já temperei o arroz E deixei ele descansando por 40 minutos Ele vai ficar nessa consistência Tá vendo? E com esse arroz Vocês podem fazer diversos pratos da culinária japonesa Tá? Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje E até a próxima Muito legal, né? E esse arroz é muito especial, né? É uma delícia, né? Muito saboroso Usado em vários pratos aí da culinária japonesa, né? É isso aí Então você vai conferir sempre aqui no Itiban News E o artista brasileiro Sinclair Grafite, de 37 anos, residente em Nakaku, cidade de Hamamatsu, teve suas obras expostas na cidade E assim, presenteou o prefeito com uma das suas obras Para mais informações, vamos falar com o nosso repórter, o João Vitor Olá, João! Que bacana, né? Mais um brasileiro fazendo história no Japão É verdade, Newton Mais um artista brasileiro exportando talento para o Japão O brasileiro Sinclair Grafite, de 37 anos, que reside na região de Yamamatsu, presenteou com um par de tênis pintado por ele ao prefeito da cidade Os tênis são decorados com a sua arte e técnica peculiares, aonde ganhou popularidade no meio esportivo, de nomes famosos como Neymar e Zico Ele disse, gosto muito dessa cidade, com esse charme tradicional Este presente enaltece sua gratidão aos cidadãos, que apoiam suas atividades criativas e está exposto no primeiro andar do prédio principal da prefeitura Uma outra obra de arte dele é um quadro do Monte Fuji e Sakura, e está em exposição na Câmara da Cidade Sinclair veio para o Japão em 2005, com o objetivo de se tornar um boxeador Trabalhou em uma fábrica e mudou-se para a cidade de Yamamatsu em 2017 Mas sua paixão sempre esteve nas tintas e cores Desde os 10 anos de idade, se entusiasmava com a pintura de calçados e carros Ele ainda venceu um concurso de design de tênis realizado na província de Osaka, em 2019 Muito talentoso, né Newton? Segue aí com vocês no estúdio Obrigada João, que bonito, né? Tomara que muitos brasileiros façam isso E agora vamos para a previsão do tempo para Tóquio para os próximos dias Sexta com nuvens pela manhã, mínima de 5 e máxima de 18 graus Sábado com dia ensolarado, mínima de 8 e máxima de 20 graus Domingo com aumento de nebulosidade, mínima de 10 e máxima de 20 graus E se você quer ir para o Japão, mas tem dúvidas sobre a documentação necessária A Cíntia, gerente de vícios da ITBAN, vai responder algumas perguntas dos nossos seguidores O Fernando pergunta Fernando, infelizmente não é possível tirar elegibilidade sem ter um parente no Japão É um dos requisitos para solicitar o certificado Outros requisitos importantes seriam Não estar devendo impostos e comprovar que está trabalhando e comprovar a renda A pergunta agora é da Marina Marina, as elegibilidades que foram prorrogadas até 30 de abril serão prorrogadas mais um pouco? Marina, já veio um comunicado da imigração prorrogando a validade das elegibilidades Sendo o seguinte Todas as elegibilidades emitidas a partir de 1º de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2022 A validade foi prorrogada até 31 de julho de 2022 E para as elegibilidades emitidas a partir de 1º de fevereiro de 2022 até 31 de julho de 2022 Terão a validade de 6 meses a partir da data de emissão A Josiana quer saber Olá, tudo bem? O que é o Ketsuke Zumichô? E para qual visto ele seria necessário? Josiana, o Ketsuke Zumichô é um protocolo obrigatório para a solicitação do visto Emitido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão A solicitação deverá ser feita pelo receptor no Japão Para quem vai a trabalho, as empresas empregadoras como fábricas e empreiteiras E para os estudantes, as escolas Esse protocolo é obrigatório para todas as categorias de vistos que estavam suspensas Com exceção daqueles que já estavam liberados anteriormente O Ketsuke Zumichô não é necessário para Nisei sozinho Cônjuge de japonês e para junção familiar Lembrando que o visto de turista ainda continua totalmente suspensa E ainda temos a pergunta do Marinho Sou brasileiro e estou no Brasil Já estive no Japão e não tenho descendência Eu era casado com uma Nisei Meus dois filhos estão lá no Japão e meu visto venceu Tem como meus filhos, que são sansei, serem meus fiadores e conseguirem o visto para mim? Lembrando que sou divorciado Estou no Brasil e meus filhos no Japão trabalhando Marinho, brasileiro sem descendência consegue um visto novo Ou até mesmo renovar o visto somente estando junto com a esposa descendente Mesmo tendo filhos no Japão A partir do momento que se separa Perde todo o direito de estar morando no Japão A não ser que já tenha o visto permanente E você também pode enviar a sua pergunta Que a Cintia irá responder aqui no programa Entre em contato com o WhatsApp que está aparecendo na tela E mande quantas perguntas você quiser A seguir, pessoas em todo o Japão protestam contra a invasão russa Agora eu quero falar com vocês que são descendentes de japoneses e que querem trabalhar no Japão E se eu disser que vocês encontram todas as vagas em um só lugar Em todos os setores e em qualquer região do Japão É isso aí Imagina o que você vai encontrar na concorrência A Itiban tem tudo isso em um só lugar E vai além Ela tem vagas exclusivas Que somente a única com escritório no Japão E a maior agência do Brasil Podem te oferecer Zenshin Diversas vagas de emprego em várias áreas Estruturas com transporte de qualidade e moradia com conforto para toda a família Assistência especializada para atender famílias com crianças Venha trabalhar conosco O governo japonês já adotou várias sanções contra a Rússia devido à invasão na Ucrânia No último fim de semana, milhares de pessoas saíram às ruas no Japão para protestar contra a invasão russa à Ucrânia Em Nagoya, cerca de 500 manifestantes se reuniram no centro da cidade para protestar contra a invasão Em Kyoto, cidade irmã da capital da Ucrânia, Kiev Aproximadamente 250 pessoas participaram de um comício Eles pediam a retirada das tropas russas da Ucrânia Em Sapporo, mais de 100 pessoas protestaram com cartazes com as seguintes frases Sem guerra e paz para a Ucrânia Newton, você conhece a Chai Natal do Japão? Olha, infelizmente não tive essa oportunidade, mas quero ir, hein? Olha só então, então fica ligado porque o Kenji Amai hoje vai nos mostrar a Chai Natal no Japão A maior do mundo Vejam só Bom, galera, chegamos aqui na cidade portuária de Yokohama Descemos na estação Ishikawa Hoje a gente vai dar uma passeada por esses lados aqui Vamos dar uma voltinha Bom, galera, a Chai Natal, a cidade chinesa aqui de Yokohama É a maior Chai Natal do Japão A Chai Natal é uma cidade chinesa dentro de Yokohama É a maior Chai Natal do Japão Supera as das cidades de Kobe e Nagasaki A Chai Natal de Yokohama é chamada de Yokohama Chukagai em japonês E também considerada uma das maiores do mundo Aqui você encontra restaurantes chineses autênticos Templos e lojas que comercializam de tudo um pouco A história de Chai Natal de Yokohama começou em 1859 Quando o porto de Yokohama foi inaugurado e atraiu comerciantes chineses Que se estabeleceram aqui e construíram sua própria comunidade Bom, em Chai Natal tem vários restaurantes, lojas de roupa A maior parte delas é com coisas realmente típicas da China Afinal, essa é a principal atração Bom, galera, andando por Chai Natal você vê muita cor A cidade muito colorida pela cultura chinesa As fachadas das casas são muito bonitas Com certeza a principal atração da Chai Natal de Yokohama São os restaurantes e as barracas de comidas típicas regionais Há também restaurantes que vendem pratos exóticos e até polêmicos Como a sopa de barbatana de tubarão Uma iguaria na China O bom é que a maioria dos restaurantes aqui no Japão Seja de comida japonesa, chinesa ou outros tipos de comida Tem uma vitrine com os pratos Então fica super fácil Geralmente tem até número Aí você fala, eu quero um número tal Aí mesmo não sabendo exatamente o que é Bom, galera, aproveitar e entrar num restaurante chinês aqui Aqui também Mas não aqueles paninhos quentinhos Hoje tá frio, acho que uns 11 graus Então é uma ótima Bom, galera, agora a gente vai aproveitar E dar uma volta por Minato Mirai Vocês vão ver, é cheio de prédios futuristas Bem modernos Na verdade já foram construídos faz tempos, né? Mas continua muito moderno aqui Minato Mirai 21 é uma orla futurística Com muito entretenimento Tem vários museus, restaurantes, bares Tem uma roda gigante chamada Cosmo Clock 21 Que dá pra você ver toda a cidade Além disso, dá pra fazer um tour no veleiro Nipomaru de 1930 Olha o conjunto de prédios altos, né? Este aqui é o Landmark Tower Considerada a torre mais alta do Japão De 93 até 2014 Agora já perdeu o título, né? Depois que surgiu o Sky Tree lá em Tóquio Ele já ficou lá pra trás Mas mesmo assim é muito alto E olha aí, chama bastante atenção essa área aqui Dá um aspecto bem futurista E aí, gostaram? Fiquei curiosa para ver o restante dessa matéria Que vai ser na semana que vem A Sony está se juntando com a montadora Honda Para iniciar uma nova companhia Que desenvolverá e venderá veículos elétricos Montadoras globais estão cada vez mais Dando prioridade a veículos elétricos e híbridos Enquanto as preocupações com o clima crescem Esta notícia ocorre após uma revelação em janeiro De um novo protótipo O veículo elétrico Vision S O grupo Sony disse em uma declaração Que as duas empresas japonesas Esperam estabelecer o empreendimento conjunto Até o fim deste ano Chamando-o de Aliança Estratégica E hoje o nosso pedacinho do Japão no Brasil Nós vamos mostrar um pouco de uma feira Muito tradicional de São Paulo E que atrai gente do Brasil todo, hein? É a feirinha do bairro da Liberdade em São Paulo Adoro, hein? Acompanhe só A feira da Liberdade já é uma tradição japonesa De mais de 40 anos no coração de São Paulo Uma das feiras de rua mais conhecidas da capital paulista A feirinha da Liberdade é querida por moradores e turistas do Brasil todo Mas para falar da feira É preciso antes falar do bairro Localizada em uma região que começou a receber muitos imigrantes japoneses No início do século passado Mais especificamente a partir de 1908 A Liberdade é conhecida por ter a maior comunidade japonesa do mundo Fora do Japão Além de muitos prédios residenciais e comerciais O bairro conta com uma rede de comércio e serviços muito forte Especialmente de produtos orientais Com destaque para lojas de importados E restaurantes de diversas especialidades do outro lado do mundo Com várias características que fazem alusão ao Japão A Liberdade é repleta dos conhecidos e tradicionais postes vermelhos Em algumas de suas ruas Em especial na rua Galvão Bueno Uma das principais do bairro A feirinha é uma verdadeira atração turística de São Paulo Tanto para paulistanos quanto para visitantes Ao mesmo tempo É um evento afetivo e corriqueiro Para quem mora no bairro da Liberdade E nos arredores Repleto de delícias gastronômicas De origem oriental E diversos outros tipos de produtos A feirinha é uma ótima pedida Para o fim de semana Realizada desde 1975 A feira de arte, artesanato e cultura Da Praça da Liberdade Foi criado com foco no artesanato de origem japonesa Mas depois evoluiu E se tornou um destino Para quem ama as delícias da culinária oriental Em especial a do Japão E além das bancas de comida e artesanato Ainda conta com outros tipos de barracas Como roupas, bonsais, bijuterias E diversos artigos orientais Todas elas com suas tradicionais cores Em listrado branco e vermelho A culinária japonesa É o carro-chefe da Feira da Liberdade E o principal atrativo dos visitantes Que chegam de todos os cantos da cidade Assim como para os moradores do bairro Que apenas saem em busca de um bom café da manhã Ou de um lanche da tarde A Feirinha da Liberdade Ocorre sempre aos sábados e domingos Das 10 às 18 horas É totalmente imperdível Você vir à capital paulista E não conhecer esta feirinha Que é uma das mais carismáticas E lindas de São Paulo É isso aí Comidinha de rua no Japão Comidinha de rua no Brasil É muito boa essa feirinha É, eu adoro Isso aí E agora vamos conferir os eventos Da comunidade japonesa pelo Brasil No Agenda Cultural desta semana Neste final de semana De 11 a 13 de março Em Osasco Acontece o Mostra Japão Festival Apresentações culturais Gastronomia Oficinas de origami E muito mais Em abril Em Mugi das Cruzes Teremos o Akimatsuri Festival de Outono São diversas atividades Apresentações musicais Taiko Gastronomia japonesa E muito mais É imperdível, hein? Dias 9, 10, 16 e 17 de abril Então, fiquem ligados É isso aí E nós estamos encerrando o Itiban News Lembrando que o nosso programa Agora está em novo horário Toda quinta-feira Às 9h30 da manhã Horário de Brasília E não se esqueça Para nós é muito importante Sua participação Se inscreva aí no nosso canal Clica no sininho Compartilhe com seus amigos Os nossos vídeos E curta as nossas mídias sociais É isso aí Porque só assim Poderemos continuar Levando informações Com o Itiban News Cada vez mais longe Porque o nosso objetivo É deixar os nossos seguidores Sempre bem informados Com o que acontece No Japão Obrigada, pessoal Até a próxima Até mais, gente Tchau, tchau Tchau Itiban News Oferecimento Universidade Unifcv Japão Agora você pode